O campeonato acabou, o Bayer Leverkusen consegue sua vaga na Champions League na bacia das almas. Perebinha dando entrevista por ser a máquina de títulos, já que venceu na primeira temporada e conquista também a Pokal já na segunda. Jornais italianos não param de comentar e a Juve segue tentando o mini-monstro. No caminho da terceira temporada com a camisa do Bayer Leverkusen, Perebinha, o filósofo como está sendo conhecido, acaba de atingir 90 de overall. O cara que está em crescente evolução, já promete que para 2026 vai imitar ainda mais. Estreou sua carreira, foi no Sampaio, depois emprestado para a Chape, voltou para o time do Maranhão e se transferiu para o Internacional. De onde jogou 55 partidas até chegar no atual clube, Bayer Leverkusen, com 66 jogos, 44 gols e 10 assistências. Pela seleção, 41 jogos, 17 gols e 5 passes para gol. Temporada 2025 barra 2026, aqui estamos. E a promessa é de muita, muita coisa no mercado da bola envolvendo o Pereba. E já tem, ó, novo capitão anunciado em sua terceira temporada, está com moral aí no Bayer. E negociação, olha o que temos, a Juve finalmente formaliza uma oferta e estão querendo de qualquer maneira, por inacreditáveis, 89 milhões de reais. Time italiano que tem um elenco muito forte ali no ataque, mas no meio, mano, já está dando uma caída pelo menos mais à frente. Os volantes meias de ligação são muito bons. Everton Ribeiro, está ali, ó, regenerado com 18 anos de idade. É, mano, tem um time aí bem chamativo. E o clube italiano aí, a Juve, cara, está no playoff da Champions League para buscar uma vaga na fase de grupos. Vão encarar o time holandês do Fai Norte. Aí já tem aquela parada que eu te falo na moral, bugou geral, cara, geral mesmo, porque a gente ficou em quarto lugar, conseguimos uma vaga na Champions. Mas aqui não, aqui está colocando o nosso time na Europa League. Eu não entendi nada, assim como o Borussia Mönchengladbach, que ficou em terceiro lugar, também está na Europa League. Nesse jogo, mano, só dois times, o campeão e o vice, estão na Champions da Alemanha. No caso, o Borussia Dortmund nem na fase de grupos, já está aí só no playoff. Foi inacreditável isso, cara, na moral mesmo. Vamos aí que começa o campeonato, a temporada, com uma super final do campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique, versus o campeão da Pokal, o nosso time. Além dessa decisão, temos mais dois jogos, dois jogos aí da Bundesliga, antes do fechamento da janela de transferências. Vamos aguardar para ver se vai aparecer um outro clube e a gente decidir o nosso futuro. Se ficamos para mais uma Europa League e buscar aí o título inédito da Bundesliga, ou se a gente se transfere para a Juve ou outro clube. Já vou mandando o papo reto, que estamos na nova temporada. E fechamos agora o primeiro patrocínio com a Adidas. Finalmente a gente largou a Nike de lado, é hora de experimentar essas chuteiras lindas. E é uma mais top que a outra, a gente curte muito essa, estilo botinha. E vamos com ela, Predador in Flight Pack da Adidas. Como é decisão agora contra o Bayern, vamos fazer o seguinte, para ter mais emoção como sempre, vamos aumentar a duração da partida para 14, 13 minutos. E aí a gente vai suar frio. Então fala aí, molecada. Geração Gamer na parada, chegando com mais um episódio do Perebinha. Uma temporada se inicia e o Bayern de Munique já conversa nos vestiários, preocupados com camisa 33 do Leverkusen. Se você está curtindo a série e ama ela de coração, não vacila não. E chega, mano, explodindo, detonando, arrebentando esse botão do like. E se é novo, seja muito bem-vindo, se inscreve aí, ativa o sininho. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde a gente troca uma ideia e eu sempre posto stories. Em breve, 2022, prometendo muito, o Geração Gamer 2 vai vir com episódios inéditos. Então já se inscreve lá também no canal secundário. E vamos que vamos, meu parça. Vai ter muita coisa, bola rolando. Capitão Perebinha, pode levantar mais uma taça. Começou ruim, hein, velho? Começou com o Sané mandando essa bola na gaveta, no ângulo. 1x0, o Bayern de Munique. Vamos pedir essa bola aí na moral, cara. Vem bola curta, domínio do Pereba, já ajeitou no talentinho. Chegou para soltar o foguete, manda por cima. Bola na área para o Sané, meteu uma bicicleta e quase fez o Puskas do ano. Bola alçada na frente, o Pereba vai chegar à posição legal do Monstro. Oh, que paulada e que defesa incrível. O jogo tá bom, tá movimentado. Perebinha aparecendo muito. Esticou essa aí na esquerda. Na moral vem calcanhar, maroto. O Pereba rolou para o meio. Hans Dele defendeu e não chegou no nosso atacante. Bora time, bora time. Se manda. Aí o Paulinho com ela, toca no pé. Ui, que giro, hein. Toque de calcanhar, vem passando na velocidade e pediu ela por cima. O zagueiro faz o corte. O Leverkusen já tá merecendo esse gol do empate. Chegou o Bahia de Munique para meter o segundo gol. Aí o Sané deu o tapa ao 13. Quase fez o Karius defender. Temos descida. Temos descida. Temos lançamento. O Pereba corre livre. Paulinho rola no Pereba. Olhou, mandou. Olha o gol. Gol, bola com desvio. O Leverkusen chega de novo. A nossa bola não tá entrando. É escanteio e pode ser o último lance. Pereba encosta. Vem boa a bola e domina meu mini monstro. Vamos lá pra cima deles, Pereba. Dá uma penteada, chama o Sané. O Sané não vem. Ele limpa pra bater. Voltou de novo. É tua, irmão. Não deixa sair. Rola ela lá no meio. Segue ainda o Leverkusen. Perebinha pede. Boa, a bola devolve. Tabelinha monstra. Olha a batida. Bateu na defesa. E vai sair em escanteio. Bora então, segundo tempo. Já rola a pelota. Vamos em busca do empate. A gente tá com o gol madurinho, madurinho. Mas o Bayern de Munique tem um contra-ataque muito perigoso. Aí Pereba já pediu. Bola alta sim é apelação, né, velho? Mas bota no chão. Palácio já tocou ali. Vem tabela. Paulinho com ela. Pereba disparou nas costas do Upamecano. Gol. Gol do Leverkusen. É aquele da máquina do mini-monstra apelativo. Pelé Binha vai pra dentro. O carimba empata. O Bayern de Munique já perdeu a Pokal. Agora se assusta que o Pereba quer vencer a Supercopa da Alemanha. Botou lá no canto. O goleiro não defendeu. Quase toca nela. Vai time. Segue no embalo. Pereba toca pro Paulinho. Distribui no cabelo. Pereba pediu. Vamos. Bola, vamos. Bola não chega. O Davis corta de bumbum guloso. Temos escanteio. Vamos que vamos. Pé de bola curta aí. Vai, mano. Toca na boa. Vamos. Boa no Pereba. Chega pra finalizar de longe. So... Hum... Cara, se tivesse chifre furava essa bola. Vai de novo. Mais uma tentativa. Segue o lance. Vantagem. Mas parou o lance agora. É uma falta perigosíssima. A favor do Bayern Leverkusen. Na bola. O nosso camisa 10. Olha a carismaticamente. Pra danada. Bate na barreira. O goleiro defende. Perebinha pede no primeiro pau. Vem bola curta. Vai no 1-2. Agora tem, papai. Agora tem, Pereba. Gira pra direita. Solta a pedrada. No desvio do Lewandowski. Ela quase mata o goleiro. Dá. Goleiro alemão. No contra-ataque. Sané vai bater. Pereba encosta de novo. Essa bola tem que ser curta, irmão. Tem que ser curta. Pra tentar lá e cá. Vamos. Ui. Limpou. Olhou. Mandou direto pro gol. Hans Daly. Se tivesse avançado. Essa bola tava dentro. Bola esticada pro Taz. Já no desespero. Vamos pressionar. Ele dá balão. Quase entregou pra soca. Ih, entregou, hein. Valeu que recupera. Aí o Paulinho com ela. Tocou. Pereba devolve. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Rola pro meio. Bateu. Rede. Gol da virada do Leverkusen. É dele. Paulinho, camisa número 9. Na assistência do Perebinha. Eu até cheguei a pedir no último lance uma bola cortada pro meio. Mas ele preferiu o chute. E preferiu muito bem. Viramos o jogo na decisão. Faltando 10 minutos pro fim. Bota ali na esquerda, mano. Vamos gastar o tempo. Aí Pereba distribuiu ela. O camisa 25 com o Palácios. 26 com o Palácios. Deu uma segurada. Deu no Paulinho. Devolveu. Pereba de novo. Vai, Paulinho. Vai, Paulinho. Perdeu. Ele perdeu essa chance. Caramba. Olha o que fez o nosso zagueiro. Sané retomou a bola pro Bayern de Munique. Mas errou o alvo. Tem bola pro Paulinho. Tem Pereba pedindo. Tomou a frente. Tocou no canto. Acabou o caô. O título é nosso. Gol do Bayern Levergutem. Vacilou. Se mandou. Não tinha outra opção. O Bayern de Munique. Foram pro ataque. Deixou o caminho livre. Perebinha pediu na boa. O Paulinho devolveu a assistência. E a gente marca o segundo gol na decisão. Só lembrando que a Pokal a gente venceu pra cima do Borussia Dortmund. Eliminamos o Bayern de Munique. Mas vencemos pra cima do Dortmund. Vai acabar a parada. Fim de jogo. É campeão da Super Copa da Alemanha. E esse time promete buscar a Bundesliga. Será que vale a pena ficar aqui, mano, no Bayern Leverkusen? E tentar finalmente conquistar a Bundesliga. Pra depois estrear na primeira Champions. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Aliás, a gente jogou a Champions o ano passado. E fomos eliminados nas oitavas de final. Muita festa pro Pereba levantando mais um caneco. Agora como capitão absoluto desde o primeiro jogo da temporada. E sempre iniciando, né? Não recebendo a abraçadeira no decorrer da partida. Acabou mais um troféu. O terceiro com o Bayern Leverkusen. Já vencemos, cara. A Europa League na estreia. E estreando pelo Bayern na primeira temporada. Na segunda vencemos a Pokal. E nessa terceira, logo no primeiro jogo, vencemos a Super Copa da Alemanha. Aí eu digo pra vocês, depois dessa, vamos deixar aí pro próximo episódio pra gente definir o futuro. Se ficamos, se vamos aceitar aí a oferta da Juve. Ou sei lá o quê. A estreia na Bundesliga já é contra o Bayern de Munique. Tamo junto. E até a próxima.